Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão! O nosso tema é tudo o que vai acontecer rápido na sua vida. Você vai mentalizar a sua situação e vamos ver o que vai acontecer rápido na sua vida, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Opção 1, Santa Sara Kali. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santo Antônio. O tema é tudo o que vai acontecer na sua vida. Vamos ver aí o que vai sair nas cartas. Faça a sua escolha. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e vamos prosseguir, tá bom, pessoal? O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. É o canal da coruja. É o canal que mais cresce. Vamos que vamos, pessoal. O canal, fizeram a sua escolha, o nosso tema é tudo o que vai acontecer rápido na sua vida, tá bom? Opção 1, Santa Sara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santo Antônio. Não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir. Para quem escolheu a opção 1, Santa Sara Kali. Tudo o que vai acontecer rápido na sua vida. Mentaliza aí, vamos ver. Salve Santa Sara Kali. O que vai acontecer rápido na sua vida. Vamos lá? Para quem escolheu o baralhinho número 1, da Santa Sara Kali, o baralhinho azul, pessoal. O que vai acontecer rápido na sua vida. Presta atenção, pessoal. Quem escolheu esse baralhinho aqui da Santa Sara, o que vai acontecer rápido na sua vida. Uma pessoa que você tem sentimentos, uma pessoa que você gosta, uma pessoa vai voltar para os seus caminhos, você vai ter êxito, tá? Com a pessoa que você quer que volte para o seu caminho. Muitas pessoas que escolheram essa opção, querem que alguém volte para a sua vida. E essa pessoa vai voltar. Por quê? Porque a pessoa já tem um carinho por você, já tem uma lealdade. A pessoa quer ter felicidade com você novamente, quer ter alegrias e quer te reencontrar sim. Eu vejo aqui vocês afirmando, vocês firmando um compromisso, tá? Vocês tendo uma nova chance de uma reaproximação para que esse amor, ele se concretize, tá bom? Então, portanto, o primeiro recado da Santa Sara Kali para você é que essa pessoa sim vai regressar para a sua vida. Aqui, preste bem atenção, a Santa Sara fala para você o seguinte, para algumas pessoas que perderam alguém da sua família, está pedindo aqui que você acenda uma vela para essa pessoa ou mande rezar uma missa, tá bom? Leva o nome da pessoa, vai numa igreja e mande rezar uma missa para que essa pessoa não fique tão próxima a você, que a energia dessa pessoa está muito perto a você. Uma outra situação, eu vejo aqui que chegou o momento de você corrigir um erro da sua vida, você entrar em harmonia, você reconhecendo que você errou, você deixando o erro para trás e você seguindo os seus caminhos. Por quê? Porque você trouxe o perdão dentro de você. Aí você está preparado para conseguir o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Ter alegrias e ter uma prosperidade. Você é muito feliz fazendo uma compra de algum bem material que você quer muito, pode ser uma casa, um carro, uma loja, não importa. E outras pessoas aqui conseguindo sim, recebendo a boa notícia, a sorte de ter conseguido um emprego. Viva Santa Sara Kali, a rainha do meu povo cigano. Gratidão à senhora. Essa foi a opção número 1. Lembrando, não combinou com você, assista a opção 2, assista as outras opções ou marque uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Lembrando, deixe o seu nome nos comentários, tá? Para o sexto de orações aí. Muita gente tem conseguido as suas graças. Coloque o seu nome e o nome das pessoas que você gosta. Vamos ver aqui, ó, tudo o que vai acontecer na sua vida na opção número 2, o baralhinho branco da nossa poderosa Nossa Senhora Aparecida. Mentalize a sua situação e veremos aqui tudo o que vai acontecer na sua vida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora Aparecida? Coloque amém nos comentários, tá? Vamos lá? Para você que escolheu a opção número 2 da Nossa Senhora Aparecida, o que vai acontecer rápido na sua vida. Bom, quem escolheu esse montinho aqui, eu posso garantir para você que você realmente vai vivenciar um relacionamento com a pessoa que você está pensando. Início de relacionamento com a pessoa que você quer. Independente se for ex, se for atual ou se for novo amor, você vai relacionar. Um, vai ter um relacionamento com a pessoa que você está querendo aí, tá? Aqui está claro isso. A pessoa que já está na sua mente. Outra situação. A espiritualidade trazendo para você um presente que você tanto quer. Você conseguindo realmente um presente que você tanto quer. Para algumas pessoas vai ser a solução de um problema. Para outras pessoas vai ser um emprego. Para outras pessoas vai ser alguma coisa relacionada a alegrias, vitórias. Pode ser material, pode ser no amor. Por quê? Porque a espiritualidade sai aqui dizendo isso. E porque são muitas energias, não tem como identificar. Mas o mais importante dessa mensagem é que a chave está aqui, ó. Está entre você e a força espiritual. Ou seja, a espiritualidade trazendo para você um momento de conquista. Um momento de felicidade, tá bom? A hora de você ter o que você merece. Isso que é o mais importante no meu modo de ver. Outra situação aqui. Dinheiro chegando, tá? Você tendo um equilíbrio aí. Dinheiro chegando, te trazendo algo concreto. Te trazendo uma segurança, tá bom? Muitos aqui vão se envolver numa parceria de negócios, tá? Vão abrir uma sociedade. Vão ter uma sociedade com alguém aí. Outras pessoas vão abrir algum tipo de comércio. Mas o mais importante é que a sua vida financeira vai ter uma estabilidade aqui. Outras pessoas. Mas para quem está querendo um novo amor, você conhecendo uma pessoa do nada. E essa pessoa se encantando com você para ser o seu novo amor. Ou seja, quem está querendo um amor vai rolar também. E aqui não demora. A energia está muito rápida, tá, gente? Vamos para a opção 3. Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora, diga amém. Coloque nos comentários aí, tá? Coloque o seu nome. O nome das pessoas que você gosta. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Vamos para a opção número 3. Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza aí a Nossa Senhora de Fátima e vamos saber, pessoal. Vamos saber com a Nossa Senhora de Fátima. A carta caiu, vou voltar aqui. Opção 3. Nossa Senhora de Fátima. Tudo o que vai acontecer na sua vida. Viva a Nossa Senhora. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Vamos lá, pessoal. O pessoal que escolheu a poderosa Nossa Senhora de Fátima. tudo o que vai acontecer na sua vida. Para quem escolheu a energia da Nossa Senhora, a opção 3. Pessoal, muitas pessoas aqui estão sendo atacadas por magias, por feitiços. Por isso que são pessoas que realmente não conseguem ter muita clareza para fazer as coisas. São pessoas que estão tristes porque estão sofrendo realmente aqui magias. Mas a boa notícia é que Cosme e Damião, as crianças estão trabalhando a seu favor. Então, pegue um docinho, faça um pratinho bonitinho com doces claros, bota um copinho de guaraná, vai no jardinzinho durante o dia, tá? E ofereça a Cosme e Damião, peça para a Cosme e Damião trazer para você felicidade, prosperidade, amor e proteção. Que essa energia vai ser cortada. Muita gente te invejando, muita gente fazendo mal para vocês aí que escolheram essa opção. Segunda situação da Nossa Senhora de Fátima aqui. Quem está longe de você, um amor longe, vai voltar para os seus caminhos, tá? Vai voltar porque existe amor, independente da situação. Veja uma grande mudança chegando, notícias chegando, tá? Essa pessoa vem até você. Demora um pouquinho ainda, mas vai voltar sim para a sua vida. Então, portanto, seja positivo ou positivo para que você possa apressar isso aí. Mas essa pessoa volta. Sua situação amorosa com essa pessoa que você tanto quer vai ser solucionada, tá? Outra questão aqui é você conseguindo ter êxito, felicidade e vitória na área financeira, na área profissional. Quem está querendo emprego vai sair esse tão sonhado emprego aí. Veja uma estabilidade para você na área financeira, você tendo vitórias, você sendo reconhecido pelo seu brilho, você realmente conseguindo sim uma clareza, energia de sucesso nos seus caminhos, tá? Parabéns para você que escolheu a opção número 3. Lembrando, gente, são várias energias, então não tem como você dar certeza para todo mundo. Mas para algumas pessoas eu sei que vai bater certinho, tá bom? Não combinau com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Opção 4, Santo Antônio. Para você que escolheu a opção 4 do nosso querido e poderoso Santo Antônio, tudo o que vai acontecer na sua vida. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Tudo o que vai acontecer na sua vida. Vamos lá, pessoal, para você que escolheu a opção 4 do Sr. Santo Antônio. Bom, na sua vida está chegando o momento de alegria, momento de você levar a vida com mais leveza, cortar tudo o que te perturba, esquecer tudo o que atrapalhou seus caminhos para você poder crescer. Aí você vai ter êxito. Corte as pessoas negativas, corte as pessoas que se aproveitam de você. Tenha alegria, não viva de mau humor, não desconte seus problemas nos outros, que você vai conseguir ter êxito. Por quê? Só falta isso para você equilibrar a energia. Vejo aqui, mensagem chegando, mensagem que você está esperando há bastante tempo, te trazendo uma vitória. Ou seja, pode ser mensagem de trabalho, mensagem de amor. Eu vejo seus caminhos abrindo à medida que você se corrigir, tá? Vejo aqui, uma pessoa que gosta muito de você te procurando, e vou ser muito feliz com essa procura dessa pessoa. Para outras pessoas, na sua área amorosa, pediram para você prestar atenção, porque você está sendo observado por alguém, você não está nem aí. Na sua área amorosa, vai andar também. À medida que você se corrigir aqui, sua área financeira e a área amorosa, você vai ter êxito. O defeito não está nos outros, está em você. Observe o que você tem que mudar em você, para que você consiga ficar atrativo ou atrativa. Para que você consiga puxar energia para você. Porque você vai longe. Você tem total potencial. Não sou eu que estou falando. É Santo Antônio vibrando na energia da mesa. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho. Você está no canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho. Deixe o seu like, ative o sininho.